Olá, internautas! Professor Junias, vou mostrar-lhes sinais e fatos arrepiantes. Você vai ficar cara a cara com coisas emblemáticas, dessas de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Acredite! Contra a imagem não se pode brigar. Quer ver? Vem comigo. Silhueta de uma pessoa aparece no céu da Califórnia. O evento teve lugar no domingo 9 de agosto de 2015. Havia vários avistamentos, mas o mais importante foi este avistamento que apareceu como um corpo de um humano. A aparição no céu da Califórnia, com a forma de uma pessoa. Vejam! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Câmera de um hospital chinês grava o momento que o espírito de uma senhora idosa que estava numa maca já morta sai do corpo. É incrível! Vejam. Vejam. Noto-se bem o que os meninos brincam. Na água aparece um fantasma. Vejam. Accompanhe, este episódio está behavioral. Isso aqui foi incrível, o marido suspeitava que sua esposa lhe traía, ele veio devagarzinho, numa noite dessas aconchegante para o casal traidor e abriu a porta de repente e estava no sofá, nua sua esposa com o amante. Ele não reagiu, simplesmente registrou o fato, ele filmou e até entregou a chave para eles e disse que simplesmente precisava do divórcio, ele falou várias vezes, eu preciso do divórcio, veja o fato. E aí, cara, e aí, cara, como você está? E aí, cara, como você está, cara? E aí, cara. Um, eu tenho um capítulo, meu filho, meu filho, eu quero uma divorção, ok? Vou me dar uma divorção, por favor? Vou me dar uma divorção, por favor. Por favor, me dá uma divorção. Eu não quero ter mais a divorção. Ok? Vou te dar a câmera, ok? Aqui é a mão, ok? Aqui está a mão, ok? Alright? I'm done. I'm done with you. Okay? I love my daughter. That's the only thing that's important to me. Okay? I have no beef between me and you anymore. And Jason, I know you're a good man. It's all good, man. This is not going to be seen by anybody except the judge. Alright? So you ain't got to worry about nothing. Alright? I'm sorry for disturbing you. Have a nice day. Sinais difíceis demais de se acreditar. Mas, acontecem coisas neste mundo que surpreendem a gente. Se você achou interessante, comente ou inscreva-se em nosso canal e assista vídeos diversos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.